E ainda falando em apreensões em ônibus, nesta madrugada duas pessoas foram flagradas com drogas também na rodovia Raposo Tavares, só que em Presidente Prudente. Foram apreendidos mais de 40 quilos de maconha. Repórter Rubens Nakato, ao vivo da base da polícia, tem as informações pra gente. Inclusive, Nakato, um desses suspeitos tem 80 anos de idade. Bom dia pra você. É isso mesmo, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. É o vovô do tráfico, viu? Dá pra chamar assim, né? Parece piada, mas não é, viu? Ele estava com 12 tabletes de maconha, que totalizaram aí mais de 9 quilos da droga. Essa droga estava escondida em uma maleta de mão, debaixo da poltrona em que esse idoso viajava. Idoso, esse senhor aí, ele é agricultor, morador de Goiânia. E disse aos policiais que foi contratado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pra levar a droga até Brasília, no Distrito Federal. E pra isso, Casa Grande, ele receberia nada mais que 2 mil reais. Já o outro caso de uma mulher de 22 anos, também flagrada com drogas, maconha também, viu? Ela estava viajando de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo. Foi parada aqui na base da polícia rodoviária, o ônibus, né? Em que ela estava, foi parado aqui. Os policiais, em conversa com os passageiros, acabaram flagrando essa mulher, que apresentou, né? Aquele típico nervosismo, como eu sempre digo, o sintoma da ilegalidade. A gente tem fotos aí da droga. Os policiais acharam a droga numa mala dessa mulher, que estava no bagageiro externo do ônibus. Ela também foi presa, assim como o vovô do tráfico, né? Os dois foram encaminhados à delegacia participativa, aqui de Presidente Prudente, onde aguardam agora a audiência de custódia, para posteriormente serem encaminhados a unidades prisionais na região. Mais um belo trabalho da polícia rodoviária nessa ação incansável, né? De combate ao tráfico de drogas nessa rota, aqui nessa nossa região, é conhecida como a rota do tráfico caipira. Volto com você, Casa Grande. Do tráfico e também do contrabando. Nakato tocou num ponto muito importante aí, né, pessoal? Por quê? Crime não tem idade, né? A gente viu no começo do jornal ali o vovô tarado que abusou de duas crianças, e agora Nakato falando do aposentado, do idoso, do agricultor, de 80 anos também envolvido no mundo do crime. É uma situação que a gente vê, não é comum falar sobre isso, mas que quando realmente acontece deixa todo mundo assustado, porque fala, né? Uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira de dedicação para chegar aos 80 anos de idade, se envolver no crime por causa de 2 mil reais, situação complicada. Obrigado, Nakato, pela participação. Bom dia para você.